Esses dias eu postei um vídeo sobre o panetone, esse panetone de luca aqui, de luca frutas, que veio sem frutas, né? Só pra você dar uma lembrada, olha um trechinho do vídeo quando eu mostro. Aí a primeira coisa, a gente pega o panetone, aí em vez de estar um panetone assim, ele é assim. Mas calma aí, não é só isso, né? Isso é só o começo. Aí nós fizemos um corte no panetone. Aí tá vendo aquele panetone ali cheio de frutinha? Cadê? Cadê? Viu, né? Panetone de frutas, sem frutas, esse de luca. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer não, o que eu fiz? Eu dei uma olhada aqui, ele fala que ele é produzido sob responsabilidade de doceria Campos do Jordão Limitada, blá blá blá. Santa Ediviges, essa doceria aqui, não achei nada, procurei a marca, não achei. Mas Santa Ediviges, entrei em contato com eles, reclamei, aí me falaram, ah, ele está fora do nosso padrão de qualidade, me dá o endereço que a gente vai mandar o outro. Beleza, recebi o panetone. Sempre reclame, quando vê alguma coisa mal feita, reclame. Coloque vídeo na internet, que aí eles dão atenção. E agora eu vou fazer o quê? Um unboxing do panetone da Santa Ediviges. Vamos ver se veio igual e se veio com fruta, né? Vamos fazer um unboxing de um panetone. Aposto que é o primeiro unboxing de panetone que você vê, né? Pelo menos eu nunca vi alguém fazer isso. Aqui está bonitinho, mandaram, recebi faz uns dias, mas vamos abrir só agora, né? A gente já está com nossas canequinhas e nosso leite esperando, né? Para tomar com o nosso panetone, o nosso leite com panetone. Vamos ver o que veio nessa caixa. Ah, mandaram um panetone de lucas frutas, mandaram um panetone igual ao que tinha comprado antes. Veio um brindezinho extra, o que eles mandaram? Que isso? Uns cookies, uns cookies de Natal. Então vieram uns cookiezinhos. Que bonitinho a embalagem. E um cartãozinho falando alguma coisa. Preparamos um novo produto, blá, 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 blá. É, a equipe Santa Ediviges falando que mandou para a gente alguma coisa aí. E vamos então para o segundo unboxing, né? Tirei do primeiro box, agora eu vou para o segundo box. Vamos abrir. Vamos ver como que... Se esse panetone veio com um controle de qualidade, está certo, né? Vamos ver, ó. Mesma doceria. Eles me pediram para eu passar o número do lote. Esse aqui era lote LM1104. Esse aqui é LT1025. Lote diferente. Então vamos ver. Eles falaram que estava fora do padrão. Primeira coisa, né? É que fora tem essas imagens ilustrativas, né? Aí quando você abre, é um pouquinho diferente o panetone. Mas tudo bem, a gente sabe que imagem publicitária é uma mentira descarada, né? Não que a fotografia seja uma verdade, mas a publicitária é uma mentira descarada. Então, vamos agora... Como que seria um... Não é um desunboxing, né? Um desenrolamento de araminhos, sei lá. Vamos abrir o panetone. Um unbag, sei lá, agora. Não sei. É. E vamos cortar o panetone. Vamos ver se ele está diferente. Tá, 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 tá. Primeiro corte. Olha, eu já vi umas duas frutas ali pelo lado de fora. Segundo corte. É um jeito que eu faço. Eu corto aqui embaixo e puxo. Cadê a fruta, Santa Edirinha? Vocês estão vendendo pão como panetone. Acabei de abrir. Olha isso aqui. Ah, eu estou vendo uma fruta aí, ó. Uma uva passa e uma das frutinhas cristalizadas. Cadê o... Cadê a fruta? Vamos cortar mais o panetone. Corta mais um pedaço. Santa Edirinha, que palhaçada. Vamos cortar mais panetone. Ah, aqui... Ah, frutas. Aqui vem uma frutinha. Aqui não tem nada. Como a gente vai comer o panetone mesmo, não tem problema ele estar cortado. Mas Santa Edirinha, seu cookie não substitui o panetone de fruta sem fruta. Mais uma fatia. Ah, não, ó. Tem fruta aí. Está um pouco melhor que o outro. Não estou dizendo que é aquele super... Está menos pior, né? Vamos cortar panetone. Vamos caçar fruta nesse panetone. Olha, nesse corte veio uma frutinha. Tem uma embaixo também. Santa Edirinha, você está... Você está de piada com a gente, né? Ou seja, tudo bem, vai, eu entrei em contato com eles e eles me mandaram outro panetone. Só que esse panetone diluca frutas nunca mais. Ó, 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 ó. Aqui, ó, tem alguma frutinha. Vamos virar? Tcharam! Cadê a fruta do panetone? Tem fruta, sim. Ah, tem fruta. Tem um pedacinho, mas cadê? Tem meia dúzia, não. Olha isso. O treco parece um... É um pão doce que eles deram o nome de panetone e colocaram uma foto de panetone na capa. Não é isso. Pô, Santa Edirinha e Giz. Reprovado, hein? Tá certo. O atendimento ao cliente foi bom, mas o produto... Não vou falar palavrão, senão eu desmonetizo o canal. É isso aí. Se inscreve, deixa sua curtida. Se você quiser me mandar alguém um panetone decente, entre em contato também. Que esse aqui... Esse pãozão sem... Posso pegar o uva passa e jogar em cima, ver se melhora. A gente tem umas frutas cristalizadas aí. Vamos acrescentar? Vamos acrescentar fruta cristalizada e uva passa no panetone. Mas deixa sua curtida, se inscreve no canal, seus comentários e me manda panetone com fruta ou de chocolate. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.